Aô, mundão velho sem porteira, sente-se, vamos aí pra mais um carregamento Mais um carregamento é o que liga, uuuh Pesadinha, uma poeirinha faz parte, né? Esquiscaninha para sujo, olha aí E olha que é só um pedacinho, e a estrada aqui é café, é boa, imagina Ih, agora os milhos já estão secos, gente, olha aí, eu que tinha barato de parar nas estradas, pegar o milho, né, pra fazer Nem dá agora, já está seco Já está na época da colheita Aí não tem mais condições Aqui não tem, dirige a estrada de chão, é tudo Só não gosto das estradas apertadinhas, né, mas o resto é tudo Olha, lindinhos Ó, vou contar pra vocês 3km de estrada de chão, o que que faz, Esquaninha? Não tem condições Aí tem gente que vem assim, fala pra mim Ai, tu que tem que incentivar, lavar o caminhão, botar o caminhão limpo, isso anda sujo Olha que eu lavei faz dez dias Olha como é que já está Então, não é a questão que eu trabalho com granelheiro É estrada de chão, a dar com pau Então, gente, é difícil, sabe? É bem difícil manter limpo, quase impossível Estava limpinho, ó Essa daqui foi 3km Já está só o pó da rabiola Tem jeito Grão é assim Tem que desapegar da limpeza e trabalhar Aí a cada quinze dias eu lavo, né Mas, às vezes, é só uma lavada e não dura um dia Já vai pra outra Eu procuro sempre, é... Tipo, antes de sair de casa, assim Ou quando eu estou chegando, que eu sei que eu não vou estrada de chão, né Aí eu meto bala E fica bem lindinho Porque ele fica lindinho, lavadinho, assim Tá feio, mas lavadinho ele fica a coisinha mais lindinha, é Bora, lindinho Acelerar o carro Por aqui Saí da estrada de chão agora Acabei de sair Graças a Deus pegar um asfalto aqui Mas é o melhor que tem na vida Não tem ninguém Você vai usar esse caninho aqui, né Esse caninho, assim, na hora que sai assim na coisa Ele embucha um pouco, gente Porque é um G380, né Então Ele tem que pegar o embalinho primeiro pra Opa, ir embora Aí pegou o embalinho, vai Subindo o morrinho Tudo bom Gente, ó Essa estrada aqui foi a que eu vi, né Agora eu já tô indo Já carreguei Já tô indo Mas que estrada Perigosa Perigosa Meu Deus, gente Que isso O povo aqui Ultrapassa o lugar proibido Mete o louco Gente Olha que eu fiquei até com medo, sabe Eu tô indo até devagar Quando eu vim Tava muito grave o negócio Não sei o que que tava acontecendo Até tem um caminhão A hora que eu tava indo Eu tinha um caminhão De soja Tombado Lá tudo com a soja Assim, ó Essa viagem Eu vi uns dois acidentes Eu vi um caminhão de soja Ontem tombado, né Ele já tava tirando a soja E eu vi um Como é que se diz? Um Quando eu tava vindo Lá na serra de Curitiba Lá em cima Um pé de breque Eu tava passei de manhã lá Um pé de breque Breque Um pé de breque Ele Não sei o que que ele fez lá Que ele pegou E Capotou E tava aquela A parte do motor Estava ali Toda espremida Sobe Sangue pra tudo quanto é lado Esse maior perigo Que eu vi Só a hora que eu olhei Assim no retrovisor Sabe Isso aqui Bem perigoso Gente Quioce Quando eu vejo um acidente Eu nem me assusto mais Porque Eu já sei como é que é, né A gente que é do trecho Já sabe como as pessoas dirigem, né Mas a gente sabe Que a boca não é boa Saí de lá da fazenda Daí eu parei a lixa Um poço com o subbing Comprei um subbing Um refrizinho Tá O subbing com o refrizinho E Pau Às vezes eu fico assim Ó Por exemplo Agora eu tomei o subbing com o refri Às vezes o resto eu tinha Sem comer nada Porque ele é correria A gente sabe que aqui não dá tempo A gente teve isso com uma bolachinha Tal Agora se eu to Carreguei Viajei Tô indo Parei de manhã Também meu café Fui, 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 fui Aí tá perto do almoço Aí eu paro pra almoçar Mas quando é assim De carregamento Que descarrega 11 horas Daí já tem que ilonar Pesar Pegar nota Pra sair Daí não Daí eu nem como Assim Daí eu Eu pego e vou Eu dou preferência Sair, né Vai marcar a vez Cai cachorro lá É cheio de plaquinha De bichinho Tem que falar Cuidado Ai, ai Ai, ai Acabei de tomar Um banho Aqui Gente Arrumei Opa O rosto não dá de mostrar Meu Deus Agora deu Tomei um banho Água tava gelada Mas já arrumaram O chuveiro Agora a próxima vez Vai tá bem quentinha Agora Vamos lá Aqui Eu estou esperando A notinha E tudo de bom Joquinha de nota, né Carregadinho Já tá Uh E vamos fazer o que Banho tomado Já tô arrumadinha Vou fazer um omelete Porque desde que eu saio de viagem Eu não mexi nem uma vez Aqui nessa caixa Só tô comendo no restaurante Meu Deus Meu Deus Já engatei Já engatei o fogo Vem embora Mas aqui Porque entra poeira Na minha caixa Daí eu tenho que sempre ficar Lavando as coisas E aí E aí E aí E aí E aí E vai ser um omeletezinho simples com três ovinhos só e sal e tapioca que eu vou colocar. Gente, ó, eu uso essa tapioca assim, ó, engranulada, porque ela não estraga na caixa, sabe aquela outra mais que já vem pré-pronta? Aquela lá, ela estraga assim se deixar muito tempo. Essa aqui é tipo um polvilho, dura toda a vida. Então aqui tem três ovinhos, eu vou botar um pouquinho de sal. Eu gosto desse sal aqui porque ele salpica bem, ele não gruda, fica uma beleza, né? Eu vou botar um pouquinho de sal. E agora eu coloquei três colheres daquele polvilho aqui, não é polvilho, é tipo uma tapioca de granuladinha e eu vou mexer. E tem que esperar um pouco ela dissolver, sabe? Porque ela dissolve na água, porque ela é granuladinha. Começa! Aí eu andei comprando uma frigideira nova, porque pra fazer essa tapioca tem que ter sempre uma panela novinha, que aquelas outras grudam tudo, fica horror, não dá nem de comer. E aí E aí E aí E aí E aí Mesmo a panela tendo novinha, eu vou passar um óleozinho no fundo pra não grudar, porque eu não gosto de nada queimar. Meu Deus, essas coisas queimadas não é comigo. E aí E aí E aí E aí E aí Vocês querem me ver fazendo comidinha E aí E aí E aí E aí vocês estão vendo isso aqui, ó isso aqui é tipo um nhoque, ele dura muito porque ele é seco, comprei também pra fazer na estrada, ó, no final de semana que der um prato diferenciado dá pra fazer e eu comprei molhinho, tudo se der domingo eu vou fazer um nhoque eu trouxe dois até aí tem que ter visita na caixa, né mas eu tenho visita na caixa eu só não vou mostrar pra vocês mas eu tenho peraí, só vou queimar isso aqui eu não posso falar que eu tenho visita na caixa porque eu tenho seguidores aí que são muito ciumentos então eu não posso contar da minha visita e aí eu não go Então, lindinho, sentadinho aqui já pra comer, né? Ih, só faltou o meu reflito, mas tá meio longe. Aí depois eu vou lá comprar a hora que tiver tudo soltinho, aí eu vou lá e pego esse reflito. Olha o peito, o inimigo número um da mulher. É o peito. O cabelo não para. Vou comer cabelo, vou... é a vitamina. Tudo junto. Tem uma sombrinha assim, ó. Eu encolto também ali embaixo, eu adoro. Um poço sem uma árvore não presta. Pode ver. O poço com árvore pode estar até abandonado, é cheio de caminhão de barra. Agora, pode ser um poço top, sem uma árvore, quase não tem. Porque a gente quer ficar na sombra, ninguém quer ficar torrando dentro de um caminhão no sol, né? O poço com árvore é marketing, mas aí tudo. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Parar de falar. Tô com a boca cheia, né? Ai, é feio. Vou dar o exemplo. Não, 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 não. Não, não. Ai.